MÁQUINA DE BARBEAR PHILLIPS O quê? Vocês queriam que eu fosse usar a espuma dentro do mar? Vocês são tão ecologicamente incorrentes. Depois de me afogar para aí 50 vezes, posso dizer que a Philips Sensotouch não irritou a minha pele e tem tecnologia Aquatec. Já sinto uma onda de frescura a subir-me pelo rosto. Não tentes fazer isto com uma lámina. Experimente com uma Philips.